Aqui, ao meu lado, desde que iniciei essa caminhada. Muito obrigada, Guimbaldo. E está na sua casa agora, com certeza, o Mestre Raimundo nos ouvindo, um grande amigo, uma grande pessoa que vem se somar também conosco, nosso amigo Dudé, que está em casa aqui, com certeza, ouvindo as palavras de Dona Leite. E nós agradecemos, Dudé, essa sua mudança de pensamento, que só vem confirmar que o povo está cansado e o povo quer mudança. Então, em nome de todas essas pessoas, quero cumprimentar a todos os amigos que nos acompanharam nessa linda carreata, que, como disse o meu tio, foi uma carreata que nós pensamos assim, será que o nosso povo vai nos acompanhar? Será que o nosso povo vai querer levar Dona Leite hoje pelas ruas de João Câmara e realmente provaram o que quiseram? Meus amigos, está chegando uma hora importante para o nosso município. Está chegando a hora de mudarmos a nossa cidade. E sabemos que isso só será possível com o voto consciente. E eu queria muito que vocês prestassem atenção nessas minhas palavras, assim como ouviram as pessoas que me antecederam, porque nós sabemos que há poucos dias das eleições, eles estão jogando sujo contra nós. estão jogando nas redes sociais que a família Leite não é a família digna de receber o voto do povo. Eu acho que quem não é digno de receber o voto do povo é quem engana o povo. Quem não é digno de receber o voto do povo é quem tira a merenda escolar, deixando as crianças passarem fome. Quem não é digno do voto do povo é quem chama os professores de sem futuro. Quem é digno, quem não é digno, quem não é digno do voto do povo é quem deixa as pessoas aqui do bairro São Francisco tirarem os resíduos de suas fossas com baldes. as pessoas que não têm saneamento básico sofrendo as consequências de uma má gestão. Quem não é digno do voto do povo são essas pessoas que estão deixando a nossa juventude sofrer com falta de oportunidade. Então não venha me dizer que a família Leite, que saiu da pobreza, que saiu da humildade e cresceu por seus esforços próprios, não venha dizer que essa família não é digna, porque pode não ser digno vocês que estão aí usando as redes sociais me caluniando, como eu vi hoje, dizendo nas redes sociais que quando eu fui secretária de ação social eu utilizei os recursos da secretaria para beneficiar minha família. Tenham vergonha na cara de levantar falso a quem nunca fez uma coisa dessa. Você que está colocando nas redes sociais dizendo que eu quando fui secretária de ação social utilizei os recursos públicos para beneficiar minha família, faça o seguinte, vá aprovar na justiça que eu fiz. Eu aqui desafio você que está colocando nas redes sociais essa calúnia, porque graças a Deus, do tempo que eu passei pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Saúde, não há nenhum processo contra a lana leite, não. Então não vá caluniar uma pessoa limpa, honesta, que trabalha de domingo a domingo para sobreviver dignamente, não. Faça o seguinte, vá procurar os podres que existem nessa gestão e vá colocar nas redes sociais. e se não souber quais são os podres que existem aí, aí eu passo a noite aqui todinha dizendo, mas como é que pode você se utilizar das redes sociais para caluniar, para difamar, porque quem acusa tem o ônus da prova. Só vou mandar um recadinho aqui para quem está colocando essas coisas nas redes sociais. Não pensem que eu sou tão boa do coração grande igual a minha mãe que sempre entregou tudo a Deus não, viu? Eu estou de olho e estou tomando as providências. Estou tomando já as minhas providências através da justiça. Não pensem vocês que eu sou boa igual a minha mãe, não que ela é boa até demais. Eu sou justa, mas também sei procurar os meus direitos, porque não vou permitir que o meu nome limpo e honrado que eu desafio a qualquer pessoa nos quatro cantos dessa cidade a provar uma calúnia qualquer contra mim como estou colocando nas redes sociais. Então, minha mãe, com todo o respeito, é uma forma dela pensar. Ela entrega tudo a Deus. Eu não. Eu dou a Deus o que eu não posso resolver. E o que eu posso resolver, né, meu tio, já estamos tomando as medidas cabidas. Porque quem não deve, não tem. Outra coisa, Marcos, Marcos não está por aqui, já deve ter saído. Essas pessoas, Marcos, que estão... Essas pessoas, Marcos, Rodrigues, que estão dizendo que eu estou devendo a agiota, também estão muito mal informados. E também são os caluniadores. porque, já que estão dizendo, então aponte qual é o agiota que Lana Leite foi pedindo e emprestado para comprar voto do povo. Eu desafio quem deve estar indo atrás de agiota para comprar voto do povo. É você que não tem discurso, é você que não tem argumento, é você que não tem a verdade com você. Lana Leite, mestre Raimundo, entra de casa em casa de cara limpa e o meu cartão de visita é o serviço prestado que eu tenho nesse município. Não preciso e nem quero comprar voto de ninguém. Tenho dito a várias pessoas que se eu tiver de ganhar a eleição no Toma Lá da Cá, eu prefiro não ser eleita. Porque mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não agiria dessa forma, porque seria contra os meus princípios éticos. Então, você que não tem discurso, você que não tem palavras verdadeiras, aí você sim deve estar indo atrás dos agiotas, viu? Porque eu, graças a Deus, até hoje não fui e desafio você mostrar qual foi o agiota que eu procurei. Mas, meus amigos, minha voz está rouca, porque como eu não estou pedindo dinheiro agiota para comprar voto do povo, eu estou divulgando o meu plano de governo de casa em casa nessa cidade, por onde eu posso andar com o meu companheiro, o mestre Raimundo e os nossos vereadores. E aqui quero dizer, meu tio Ribamar, que você fez um apelo aqui muito sensível e eu quero lhe dizer que de certa forma já me antecipei quando você pede para que a gente seja sensível no nosso governo com relação ao problema de vários pais de família que precisam de uma habilitação, que precisam manter seus veículos em dia para poder ganhar o pão de cada dia e sujentar suas famílias. começamos a fazer essa semana uma visita em todos os mototaxes dessa cidade. Ainda não chegamos em todos os pontos, mas estamos passando. Passamos lá não para prometer aquilo que não podemos cumprir, mas fizemos uma coisa que vários rapazes que trabalham no mototaxe disseram, Lana, que bom que vocês vieram aqui, porque nunca nenhum candidato e nenhum gestor se preocupou de vir aqui para saber as nossas necessidades e você está vindo e nós vamos dizer. e entre as necessidades tem alguém aqui que faz mototaxes, que trabalha com serviço de mototaxes aí? Ainda onde nós não chegamos, vamos chegar. Já passamos em alguns e vamos continuar nossa caminhada para ouvir vocês. E eles pediram, meu tio, que nós fôssemos sensíveis e ao contrário do candidato de lado de lá que quer trazer para o nosso município o CP Trump para prejudicar o povo, eles pediram que nós fizéssemos meios de ajudá-los para que eles pudessem trabalhar com dignidade e não estar se escondendo do CP Trump. O nosso modo de pensar é diferente. Sabemos que existem os meus legais que devemos cumprir, sabemos que existem os órgãos que fiscalizam e não estamos aqui de forma nenhuma no nosso palanque dizendo que vamos ser contrários a qualquer legislação. De forma nenhuma. Mas vamos fazer trabalhos educativos, vamos fazer convênios para que possamos ajudar as pessoas que não podem tirar sua habilitação, vamos fazer medidas diante das possibilidades que foram colocadas pelos nossos companheiros lá em todos os pontos de mototaques e não vamos trabalhar de forma arbitrária tentando prejudicar quem já ganha vida com dificuldade. Isso vocês podem ter certeza que Lana Leite, Mestre Raimundo não irão fazer. Agora, nós queremos dizer que o nosso compromisso é com a qualidade de vida da nossa população. Parece que eles não estão muito preocupados porque estão muito preocupados em arranjar dinheiro para comprar o voto do povo. Mas está na hora de começar a colocar o plano de governo deles em ação. Por que não pegam o plano de governo que eles registraram na campanha passada vão dar uma olhadinha para ver o que não fizeram para ver se daqui para o final do ano não é, Mestre Raimundo? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Talvez não dê porque se em oito anos nos últimos quatro anos não foi possível fazer ou não quiseram fazer mas façam o seguinte em vez de estarem pegando as minhas fotos pisando pisoteando minhas fotos e dizendo coisas ordinárias com a minha pessoa como estão fazendo nas redes sociais que eu também estou de olho não fique pensando que isso vai ficar barato porque não vai faça o seguinte já que o plano de governo do prefeito que vocês elegeram que agora que eleger um aluno que parece que é pior do que ele vai pisotear no plano de governo sem futuro que eles fizeram aí e não colocaram em prática. Porque nós, Mestre Raimundo vamos pegar o nosso planozinho de governo e não vamos apenas divulgar vamos pegar o plano de governo e vamos dar acompanhamento no nosso futuro governo para que as pessoas sejam respeitadas vamos pegar o nosso plano de governo e correr atrás das melhorias para o povo vamos pegar o nosso plano de governo na nossa futura gestão e vamos fazer uma gestão participativa ouvir as pessoas colocar em prática cadê o saneamento básico que minha mãe quando foi prefeita iniciou e vocês não tiveram a coragem de concluir então em vez de caluniá-la na leite e Mestre Raimundo vão pegar o plano de governo de vocês para ver se nesses últimos três meses vocês conseguem pelo menos realizar uma ação que venha trazer benefício para o nosso povo que está cansado de engolir tanta mentira e tanta desonestidade que vocês vivem fazendo mas meus amigos sabemos as necessidades que esse bairro tem e sabemos também que nos últimos oito anos não foi realizada aqui nenhuma obra de impacto social que mudasse a vida de vocês mas temos proposta de governo para fazer e devemos fazer Leão você que é candidato a vereador aqui deste bairro você deixou bem claro para mim que quando você chegar na Câmara Municipal que é uma das pessoas que poderá chegar lá sim com certeza você deixou bem claro que não seria leal a minha pessoa mas eu digo Leão se você com seu trabalho sério que você pretende fazer se você for leal a este povo que aqui está estará sendo leal a mim também e é isso que a gente quer que aconteça